Quando é panha de café, ranja aquele barulhão Ajunta aquelas famílias, tudo ali no fogão Um olhando para o outro, fazendo a reclamação A respeito da comida, da graxa do barrilão Comida feita com graxa, ninguém pode achar bom Não é culpa de cozinheira, este é o ordem do patrão Fui ficando amolada, chamei o bem atenção Quer sair desta fazenda, nem que seja no caixão Tomas! 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 Pela TV, o Fenas está visitando A aniversariante A aniversariante Que está comemorando 102 anos Não dá para acreditar Olhando para a dona Carmelha Não dá para acreditar Feliz da vida Graças a Deus Tudo é Deus Tudo é nosso Senhor Jesus Cristo Está vendo? Aonde a gente consegue a força Para viver o nosso dia a dia Sabe aonde, não é no que você está pensando É em Jesus Cristo É em Jesus Cristo que eu tenho fé Não no povo do mundo É o pé de Deus É a família de Deus Tem muita vacilação Tem muita vacilação Se a gente não segurar firme ali Cai junto com eles Então é isso mesmo Tchau 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 O que é o nome completo? É Maria Célia Maria Célia Maria Célia Maria Célia Você é de Oferas? Não Eu sou de Guarulhos Guarulhos Mas você morando em Oferas atualmente? Não Eu vim para a festa Você vim para a festa? Ah que legal Eu vim para a festa Que bom Seu nome é? Célia Célia E tu está feliz na vida hoje? Muito, 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 muito Eu quero guardar essa lembrança agora tua Você abraçando a dona Carmelha Oh minha tia Vai lá, vai lá Isso, olha aí Olha que coisa bonita aí Ah Eu amo Gosta demais Demais, demais, demais mesmo Amigas há muito tempo? Graças a Deus É tudo que está ali Tudo é gente minha Tudo também Pega um pouquinho o nosso cano Vai mostrar as pessoas sentadas ali Nós vamos conversar com eles Vamos cantar parabéns Vamos fazer tudo aqui hoje Nós vamos fazer uma farra aqui hoje Se Deus quiser É isso aí Satisfrei Foi muito, muito, muito Fiquei muito feliz Você atendia meu pedido Vim aqui O que você quer? Agora olha para ela O que você deseja para ela daqui para frente agora? Tudo Saúde em primeiro lugar E ela vai passar dos 120 logo Que legal E ela vai passar dos 120 logo O teu nome? Maria José Maria José Feliz com a mãe hoje? Feliz sempre Minha mãe é tudo para nós Minha mãe é um exemplo de vida para nós O que você deseja para ela então? Saúde, paz e muita alegria para ela Que ela gosta A gente está percebendo aí Você, o teu nome? Eliana Olha para ela Fala para ela o que você queria Porque você não deu tempo de falar Você quer falar hoje para ficar registrado ali Pode falar Ô mãe Eu amo a senhora muito mais do que a senhora imagina E eu agradeço muito por ter a oportunidade De ter a senhora comigo até hoje Tá bom? Te amo muito Que legal, hein? Uma filha falar isso para a mãe Que bonito, hein? É, a gente é muito amorosa Ah Mas quem fez isso? A senhora que educou dessa maneira que saíram assim São oito, né? Chega aqui agora Nove, né? Agora, olha, seu nome Maria Antônia Olhando para a cama O que você desejaria para ela hoje? Nossa, eu desejo tudo de bom E agradecer a essa mulher guerreira aqui, ó Que a gente tem o maior dos exemplos dela Uma mulher forte Uma mulher batalhadora Uma mulher feliz Sempre foi muito feliz Dizer para a senhora, mãe, que eu tenho a maior honra de ser sua filha Tá bom? Oh, merece o aplauso, gente Chega para cá, você O teu nome é? Isabel Isabel, e aí? Olha para ela Essa é a minha mãe Maravilhosa Que Deus colocou ela, né? Eu coloquei ela na minha vida, né? Lógico É Que eu amo demais Porque com ela eu aprendi Tudo que eu sei nesse mundo Foi com ela Foi com ela Com a ajuda lá de cima Mais uma Uma filha Odília E aí, Odília? Olhando para a sua mãe aqui Com essa simpatia Com essa alegria Que mais você quer desejar para ela? Saúde Mais saúde Mais um ano Mais uns anos de vida Para a gente continuar com essa mãezinha nossa Porque é tudo para nós E aí, Odília? Mais uma filha E aí, Odília? Mais uma filha E aqui a outra filha que chegou, agora há pouco, o teu nome é? Lúcia. Lúcia, e aí? O que você deseja para tua mãe com 102 anos? Toda felicidade do mundo. Que ela seja muito feliz, que ela tenha muita saúde. Quem ganha o presente não é aniversariante, são as filhas aniversariantes. É isso? É verdade. Não é verdade? Porque é uma honra para as filhas ter uma mãe, nessa idade já estar tranquila, cantar já cantou. Que coisa, não? Olha que maravilha, é um momento muito bonito que a senhora está celebrando hoje, aqui agora, com 102 anos. 102. É isso. Estou cantando o samba, samba da saudade, em voz bastinha, bem no ouvido teu, Deus é a palavra. Parabéns pra você, nessa casa feliz, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa casa feliz, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa casa feliz,